Música Somente a pessoa que eu encosto agora Somente a pessoa que eu encosto agora Relaxa cada vez mais Isso, a partir desse momento eu sou o cara mais nojento Mais fedorento que você já conheceu na face da terra Meu cheiro é insuportável Sempre que eu chegar perto de você Você vai querer se afastar de mim Porque você não aguenta o meu cheiro Se eu der a mão pra você dessa forma Meu cheiro vai ficando cada vez pior Cada vez pior Você vai querer se afastar de mim cada vez mais Você não aguenta meu cheiro Muito bem, somente a pessoa que eu encosto agora Relaxando cada vez mais A partir desse momento Sou o cara mais cheiroso desse lugar Toda vez que eu chegar perto de você Meu cheiro é o melhor cheiro que você já sentiu Em toda a sua vida Vai querer saber de qualquer jeito que cheira esse Porque é o melhor cheiro que você já sentiu Toda vez que eu lhe der a mão dessa forma Meu cheiro vai ficando cada vez mais gostoso Perfeito É o Bet É o Bet E você sabe disso A contagem pra você É 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bet 8, 9, 10 Se alguém não fala o Bet Se alguém esquece o Bet Você fala Você corrige Fala Tá faltando Tá errado Sua burra Isso Sim Porque depois dos 6 É o Bet Somente quem encosto agora Somente quem encosto agora Relaxa cada vez mais Pra você os dias da semana É segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo A sexta-feira ela vai embora É segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não tem mais sexto, bebê Não tem porra nenhuma É segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não tem mais nada daquilo que você sabe Porque são 6 dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo E somente quem encosto agora relaxa cada vez mais Isso A partir de agora os dias da semana pra você Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Depois a quinta Você sabe Somente quem encosto agora relaxando cada vez mais A partir desse momento seu nome é Capivara Capivara Curitiba, Capivara Seu sobrenome é Vara Capivara, Vara Você tem muito orgulho do seu nome Toda vez que alguém erra o seu nome Você fica muito puto Muito bravo com essa pessoa Toda vez que alguém erra o seu nome Você fica muito bravo E você é um cara muito conhecido Nas redes sociais Principalmente aqui na região Um cara conhecido Tem um arroba Tem um arroba, né? Tem um arroba Milhões de seguidores Tem um arroba O seu arroba lá Cap.vara Capivara99 Não sei O seu arroba aqui Você sabe Vara.capi Sei lá Vara.capi Isso aí Somente quem encosta agora Relaxa cada vez mais Só relaxa Isso A partir desse momento você é o nosso dançarino da noite Você tem tipo feijões saltitantes nos pés Você não controla mais seus pés Sempre que você ouvir a próxima música Você vai levantar da sua cadeira E dança aqui em cima do palco Com muito cuidado Sempre em cima do palco Sempre que você ouvir a próxima música Seus pés começam a mexer E você começa a querer dançar Lógico Porque você é o grande dançarino da noite Isso Você é o grande dançarino E você vai levantar E sair dançando E relaxa Relaxa Só quando abrir o zó Somente quem encosta agora Somente quem encosta agora É, vai dar uma confusão geral Vai, vai Ufa, vai Tá Somente quem encosta agora A partir desse momento Sempre que eu ouvi o barulho de uma buzininha De uma galinhazinha Você vai sentir uma beliscada na bunda Foi a pessoa do seu lado que te beliscou Você vai ficar brava com a pessoa do lado Não pode beliscar Lógico Tá num show de hipnose Sempre que eu ouvi o barulho de uma buzininha Como essa Senti a beliscada na bunda Foi a pessoa do seu lado Que te beliscou Não pode beliscar Você vai ficar brava Não vai entrar em luta corporal nunca Sempre que eu ouvi o barulho de uma buzininha Como essa Senti a beliscada na bunda Foi a pessoa do seu lado Que te beliscou Não pode beliscar Vai ficar brava Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas Para os nossos astros Obrigado Obrigado a todos vocês pela presença A gente sempre gosta de Conhecer as pessoas Quando a gente faz show nos lugares A gente sempre gosta de conhecer as pessoas Não, eu não vou ficar Eu não vou ficar aqui Não vou Vem pra cá Vem pra cá Não, não, não Vem cá Vem cá Vem pra cá Sim, qual que é o seu nome Qual que é o seu nome O seu nome Fernanda Fernanda, tá Fernanda Fernanda, vem cá Eu vou ficar meio distante de você Tá muito ruim Não, por favor Por favor Não, não Não, é que é meu espaço O meu lugar é aí É, deixa eu Vai lá com o Sany Vai, senta aqui Eu fico aqui com ele Senta aí Tá Você cola na Você cola Olhos abertos Agora não sai mais Tudo bem? Fernanda, né? Sou Tá muito ruim? Não tem condições Não Não tem condições? Tá Desculpa É que a gente veio de Paranaguá Não tem o tempo de tomar banho É CC? É CC Meu Deus CC Não consegue Vê se eu pisei no cocô aqui Vê Vê se eu pisei no cocô Pisei no cocô? Ó Não? O que que é então? Tá bom A gente já conversa então, tá? A gente já conversa daqui a pouco, tá? Seu cabelo é tão bonito É Garnier 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 Garnier, vela Ui, não tem como Não tem como O que que é? Não me encosta Não me encosta Tá bom Mas o cabelo é Garnier Por favor, eu tô pedindo Tá bom Desculpa O que que é? Tá muito ruim Eu aviso A gente já conversa então Eu falo com você já, tá? Eu não posso falar com você Tudo bem Tá bom A gente já fala É Fernanda Não sou o nome Seu marido chama como? Francisco Ele que me deu esse perfume Impossível Impossível Seu nome? Jaqueline Você veio com quem, Jaque? Com a minha amiga, Ed Ah, você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça Quarta Quinta Sábado Domingo, né? Sei lá É, né? Não sei Segunda Essas são seis, né? Segunda É Segunda, terça Quarta, quinta Sábado e domingo Certo É Que? Seis Seis Tá errado, não tá? Tá Depois a quinta é o quê? Você já Segunda, terça Quarta Quinta Não Segunda, terça Quarta Quinta Não sei Segunda, terça Quarta Quinta Antes do sábado Antes do sábado é o quê? Me perdi Não sei Seu nome? Simone Você veio com quem? Com meu marido e os amigos Caralho Amanhã é o que dia que é? Amanhã Hoje é quinta Que amanhã é o que dia? Eu trabalho, eu sei Então deve ser quinta, sábado Sei lá Trabalha de sábado? Por aí Sábado? Não Explica Tá tudo errado Conhecendo aqui as pessoas Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Tiago Tiagão, primeira vez no show? Primeira vez Tá gostando Vim com quem? Vim com a minha esposa E meus compadres Ah, que legal Prazer Obrigado por ter vindo Legal? Tá curtindo? Tô curtindo É bom, né? Bom Cheiro do quê? Cheiro doce Um doce? Ah Doce, doce Cheiro do quê? Cheiro de doce, bolo Ixi Aquele bolinho que saiu do forno Na hora Bolinho da vovó Você gosta de comer bolo, irmão? Pô, velho Não, às vezes não gosta de comer bolo Não Com o cafezinho Obrigado, viu? Valeu E o cheiro fica, é bom É bom, é bom, é bom Tá bom Daqui a pouco a gente conversa Tudo bem? Qual é o seu nome? Mariana Mariana Tudo bem, Mariana? Sensação boa, né, Mariana? Você daqui de Curitiba mesmo? Qual o bairro? Sique Sique, eu não conheço Mas é um bom bairro? Não, tem gente falando que não Tá ferrou Mas fica tranquila Cada um mora no bairro O que tem? Pode morar, né? Perfeito Se é Sique, sei lá Se é RG Ninguém lembra que é Sique É os mais velhos Só que vai lembrar disso Que agora é CPF, né? Mudou Nem sou comediante Deixa eu perguntar Quantos dedos você tem Em cada mão? Não, é assim É responder Cinco em cada dá dez Entendeu? É, tem cinco em cada dez Então levanta assim Perfeito Eu vou passar Você conta em voz alta Só pra gente conferir Se tá certo aí Tá bom? Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Isso Você tem onze dedos, irmã Qual que é o nome dela? Qual que é o seu nome? Mariana Mariana? Você tem dois a mais que o Lula Você tem uma vantagem enorme, viu? Dois a mais É Onze Pessoal do Sique tem Puta que paria Tá errado, não tá? Tá Eu vi que você tava dando uma risada Faltou Faltou, não faltou? Faltou Qual? O Bet O Bet, é, o Bet Não faltou o Bet É, o Bet Faltou, não é? Faltou Seu nome? É Juliane 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 mora Qual que é o bairro? Campo Comprido Campo Comprido E aí, galera, é bom? Ah, então Campo Comprido Conta certinho, né? Levanta assim as mãos Assim Conta lá pra gente ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bet Oito Nove Dez Aí, dez dedos Entendeu, Mariana? Mari, você não entendeu Que nem a Branca de Neve É Branca de Neve E os Bet Anões É, Bet Anões, tá certo Bet Anões É, Bet Anões Tá lógico, né? Porra Você não aprendeu essa história Sua mãe É da infância É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Tinha oito anões Tinha oito Quantos anões tinha a Branca de Neve? É Oito Oito Nasceu uma Branca de Neve Faz tempo a história É, setenta É, mas a Branca de Neve Teve mais Filhos É, mas teve oito anões É, sei lá É, porra Vai 3, 2, 1 Com olhos abertos Tudo bem? Tudo Seu nome mesmo? João Você veio com quem, João? Com a minha namorada Cadê? Peraí, cadê a luz? Cadê a namorada? Puta que pariu Não precisa se esconder Fica, levanta a mão só É normal ele querer dançar assim? Não? Não Você é daqui, de Curitiba? Sim Ah Você dançou bem, mas não pode O show é de hipnose, irmão Não pode dançar Tá bom, vou respeitar Tá bom, respeita Pode deixar Não pode, tá? Tá bom O show de hipnose não é de dança cômica Tá bom? É perigoso, né? É perigoso Então senta aí Senta Porque é normal, tá, pessoal? A gente solta essa música Às vezes pra vocês se divertirem Porque a pessoa às vezes quer dançar Mas não pode O show é de hipnose Mas quando a pessoa quer dançar Ela atrapalha o show E quando atrapalha o show A gente não sabe o que fazer Porque o show é de hipnose A pessoa quer dançar E não dá pra... 3, 2, 1, olhos abertos? Não, não vou mais O show é de hipnose Esse foi o melhor Não dá mais pra você continuar Onde é a saída aqui? Você vai ficar de castigo lá Peraí, vai pra lá Peraí, vai pra lá Peraí, vai pra lá Puta, aqui Tudo bem? Seu nome? Tatiana Foi ela? Eu não sei Alguém me beliscou Não Você que beliscou? Dija Quem foi? Não sei Tudo bem? Seu nome? Isadora Você veio com quem? Com a minha família Quem te beliscou? Ela Foi você? Não Te beliscaram? Sim Sim? E você? Me beliscaram também Também? Puta merda Seu nome, irmão? Capivara Qual que é a graça? É, nome normal Porra, nome normal? Ô, Capivara Você veio com quem? Eu vim com a minha família E com a Isadora Isadora é o quê? Isadora? Isadora Ela é amiga sua? Minha namorada Sua namorada Ah Seu sobrenome? Vara Qual que é a graça? É normal o nome Capivara Vara Vara Normal Normal Capivara Obrigado Tá? Tudo bem? Seu nome? Capivara Você também? Ah Seu sobrenome? Vara Vara O que que é? Vara Vocês são irmãos? Não Parente? Não Acho que tá Sempre tem nome igual, né? Ah, é? Tipo João da Silva João da Silva Capivara Vara É a mesma coisa Igual Você é conhecido nas redes sociais, Capivara? Sou E ele veio com quem? Você veio com quem? Com a minha esposa Ah, puta Cadê a esposa? Aqui atrás Ah, puta Ela sentiu beliscar Você é casada com o tempo? Cinco anos Qual que é o nome da sua esposa? Tatiana Tatiana do quê? Vara Tatiana Vara Depois que casou Levou Vara Levou, né? Tatiana Vara Tatiana Legal Você é conhecido nas redes sociais, não é, Capivara? Sou Quantos milhões de seguidores você tem? Três milhões Puta que pariu Uau Qual que é o seu arroba? Arroba Capivara Vara Capivara Vara Tudo junto Você não tem ponto nem nada Arroba Cap Vara Cap.vara Vamos tirar uma foto com o Capivara aqui, vem Vem, vamos tirar uma foto com o Capivara Mas ele também é conhecido, né? Você também é conhecido? É Quantos milhões de seguidores você tem? Dez milhão e meio Três e meio Tem quinhentos a mais Quinhentos a mais Melhor tirar com os dois, né? Vara.cap Vara.cap É diferente Vem, vem, vem Vem os dois Capivara aqui Vem tirar uma foto Isso Vara Vai atrás do Sany ali, Vara Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Vem aqui, aqui As Capivara estão se conhecendo aqui Vamos sair na foto Pera aí Que legal, cara Isso Vai lá, ó O Sany embaixo do Vara Esquece, né? Vamos tirar a foto do Capivara Sumiu Cadê você, Edu? Cadê você? Pronto, obrigado Aí Ah, não é possível, velho 3, 2, 1 Fórios abertos Desculpa Desculpa Você tem que parar A música A culpa é do DJ A culpa é do DJ É Ô DJ Cancela a música Você tava lá longe, velho Você tava de castigo lá, irmão Então o som O som pega lá O som pega lá Então senta aqui Eu gostei de você Senta aqui A gente vai Vai continuar Então aqui Vamos jogar o pó Porque já Vamos Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente Jogou o pó Entre hipnose É bom, né? O Wilson O pessoal tá Não é O Wilson Ah, beleza Jorge Eu defino aqui o nome É o poder diferenciado, né? É a verdade O Pablo Marçal O Pablo Marçal foi boa É o Pablo É o Pablo Você viu o que ela falou? Não vai ver mais Quem te beliscou? Não, mas vocês conhecem o bumerangue? Não do Instagram Aquele que você joga e volta Olha aqui O pó bumerangue, ó Nossa, voltou antes O pó Nem saiu o bumerangue Só ficou Você viu que foi delicado, né? Vou pegar mais um pouco aqui Sobrou só um pouquinho Trouxe um quilo Lásou tudo Tudo bem? Não A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando A noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir Dormir, por favor Eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão Abre a mão, abre a mão Eu tô com o pó hipnótico na mão aqui, ó Vou jogar na sua mão, ó Sua mão tá cheia de pó Se você quiser dormir É só você jogar o pó no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando A noite inteira Você que escolhe Aê, uma salva Uma salva de palmas Aima Ame Ame Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma